Vamos falar sobre os terremotos no Haiti, a chegada do furacão Grécia ao México. Falamos agora com o meteorologista da SOMAR, Fábio Luengo. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Imagina, disponha. Bom, tremores no Haiti são recorrentes, né, Fábio? Qual é a principal causa? E é possível prever se acontecerão outros terremotos? A região do Haiti, ela está localizada próximo às falhas das placas tectônicas, né, que ficam debaixo do manto terrestre. Não tem ainda algum equipamento que é capaz de prever algum terremoto, né, isso infelizmente não é possível. Mas a gente sabe que o Haiti realmente está numa região muito propícia aos terremotos. E agora, por que essa tempestade tropical Grécia se transformou em um furacão? Aliás, eu também tenho uma outra dúvida que é, como é que funciona a nomeação destes fenômenos? Essa nomeação é uma grande curiosidade do povo. É o seguinte, de tempos em tempos, a agência norte-americana faz uma lista com os nomes, alternando nomes masculinos e femininos, seguindo a ordem alfabética. Então, Grécia acabou sendo nomeada aí, deve ser o oitavo furacão no Atlântico Norte deste ano, né, seguindo a ordem alfabética. E para se formar no furacão, tudo depende da intensidade do sistema. Geralmente começa com uma baixa pressão, depois se transforma num ciclone tropical, depois numa tempestade tropical e se ganha mais força e vira furacão, dependendo do nível, né? Os níveis de furacão vai de 1 a 5. De 1 a 5, e esse tem qual nível? Esse ainda vai se tornar um furacão de categoria 1, tá? Não deve se intensificar muito mais do que isso, porque quando ele começa a se intensificar, ele toca a costa do México. Então, quando um furacão entra no continente, ele perde o seu combustível, que são as águas quentes do oceano, então ele não se intensifica, muito pelo contrário, ele vai perdendo força aos poucos. E qual é a força desse vento, Fábio? De quantos quilômetros por hora? Já chegou em torno dos 100 quilômetros por hora, e chegando à categoria 1, varia entre 120 e 150 quilômetros por hora. Ou seja, dá para fazer um estrago, né? Sim, não só o vento, mas também, lógico, toda a chuva provocada, até mesmo esses ventos conseguem levar bastante água do oceano para as praias, então pode ter algum tipo de alagamento por conta disso, tanto pela chuva quanto pela maré alta, pelas ondas altas. Então, não são só os ventos que podem provocar transtornos. E agora a gente volta aqui para o Brasil, porque a gente segue enfrentando uma onda de calor, que eu particularmente adoro. E me diz uma coisa, o frio ainda volta ou não? O calorzinho gostoso fica? Olha, eu sou do frio, viu? Mas o frio volta, mas não com aquela força que a gente teve no finalzinho de julho. No final deste mês, o frio deve retornar em grande parte do centro-sul do Brasil, mas, repito, nada comparado àquele friozão do final de julho. É, porque foi um frio danado. Meu Deus do céu, como eu sofri. Bom, Fábio, obrigada, viu, pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Jovem Pá. Agora, ótima tarde para você. Muito obrigado, igualmente.